É que é assim mãe, pra mim é difícil demais falar isso, porque você me falou muitas coisas, você fez eu prometer pra você algo e eu não sei como isso aconteceu, eu não sei como isso aconteceu, mas deve ter acontecido, você tá aqui? Mas eu tô grávida, eu tô grávida, até aí tudo bem, eu tô grávida, só que assim, eu não fiz nada, eu sou virgem, assim como eu prometi pra você, quem falou com o filho dela então, a cegonha? Não mãe, não, ela tá grávida de como? Eu nunca mais ouvi falar dessa história, eu não sei como isso aconteceu, assim como você tá assustada, eu também fiquei quando eu descobri isso, olha, o segredo dela é eu dizer o seguinte, ela disse, o segredo dela, estou grávida, mas sou virgem, sim João, eu não sei, porque eu sempre dei muito conselho pra essa menina, Eu sempre falei pra ela, Kêmely, cuidado, Kêmely, olha isso, sempre Mas peraí, peraí, você acha que é uma possibilidade a pessoa ficar grávida enquanto não avisa? Não Você, você foi um ginecologista? Como assim, Kêmely, grávida? Peraí, deixa eu falar com ela, deixa eu falar com ela, eu sei que você é mãe, deixa eu falar, você foi um ginecologista? Sim Você não teve nada com homem? Nada Não é? É impossível Ah, imagina Não é possível Não tem pai, eu sou virgem Como não é pai? Então é filho do quê? Do Espírito Santo? Não, não, não brinca, isso é blasfêmia Não, não é blasfêmia, João, porque isso não existe Isso é blasfêmia Isso não existe Você precisa querer acordar Olha, chorar agora, eu sei Não adianta nada Pra mim tá sendo difícil demais Quem vai chorar sou eu, né? Porque você não imagina com o que minha mãe é, sabe? Vai lá, vai ali, 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 vai ali Quem vai chorar sou eu Vai ali, vai ali, vai ali Eu vou chorar Gente, eu acho melhor ela falar a verdade Então Vem cá comigo Eu tenho que falar que a Ava também tem uma história forte pra caramba Deixa eu te falar uma coisa A coisa é muito mais séria do que você tá jogando Agora, minha querida Se ela tá grávida mesmo, como ela falou Ok? Escuta Agora não é hora de polemizar É hora de solucionar Eu tô dizendo aqui uma coisa séria Se é verdade, o que ela tá falando? E vai sobrar pra quem? Se vai sobrar, alguém tem que sobrar, amiga É Alguém vai ter que sobrar Pra mim que não vai ser Sempre pra mãe Só é pra mãe, é pra alguém Pra mim que não vai ser Não sou pai dela Agora Ainda bem Porque se não Exatamente, por isso que eu já não tive filho Então é o seguinte Mas não é por outros motivos Eu acho que você tem que ter a coerência agora A coerência De cobrar dela Determinada postura Diferentemente que você vem cobrando Na minha opinião Sim, porque Agora em casa A gente vai conversar E eu vou querer saber a história Nada de agressividade Se você falar com jeito Falar de uma outra forma Que você vem falando Talvez Ela Abra o jogo pra você Mas precisava de tudo isso? Lógico que não Então Então em casa a gente vai conversar Mas por algum Porque ela me conhece Ela me conhece Ela me conhece Ela me conhece Ela sabe como eu sou E aí é que ela perdeu a confiança De contar pra mãe Por isso que ela veio no programa de televisão Tá certo Porque Eu não quero entrar naquela blasfêmia Que você falou Vai por ali Vai por ali Desculpa Vai com Deus Deus te proteja Saúde Você vai precisar de sorte Olá galera É o seguinte Você que me acompanha no Youtube Presta bem atenção Agora você tem que acessar Tem que se inscrever No Youtube da RedeTV Isso mesmo Tá vendo aqui Ó Se inscreva Se inscreva Pra ver os segredos mais incríveis Mais bombásticos Mais chocantes Mais malucos da televisão mundial Recordes Recordes De visualizações Ó E dá um like aqui Combinado É isso aí Tchau 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 Obrigado.